Olá amigos da MasterFill, dessa vez eu trouxe mais um dia aqui fabricando facas aqui na MasterFill A gente vai mostrar o processo de dobra dessas facas aqui, que são juntas para vidros Aqueles vidros temperados Olha aí que bacana Olha a precisão dessas peças aqui, todas iguais Olha a quantidade de peças aí, eu vou mostrar aqui no vídeo também a dobra Como que é feita a sua faca aqui na MasterFill De forma correta e precisa Olha aí que bacana Vou mostrar as dobras logo em seguida aqui no vídeo São máquinas novas, atualizadas aí É isso aí, se você necessitar você pode vir aqui fazer o seu orçamento Ter o contato logo aí no WhatsApp, eu vou mostrar o processo de dobra Fique até o final do vídeo aí Aqui no caso a gente já está tirando as facas aqui Olha aí que bacana Olha aí, vamos levar lá para o processo de dobra agora Isso é ao vivo, sem cortes Olha aí que legal A gente vai dobrar essa peça aqui Então aqui a gente tem os mesmos arquivos E essa máquina também que é nova, atualizada aqui Vamos ver o processo de dobra rápido, preciso e limpo Olha a velocidade dessa máquina Olha que bacana isso, hein? Imagina a sua faca sendo feita assim, ó, de forma rápida, precisa Todas as peças saindo idênticas Olha aí É isso aí pessoal, ó, ó, quem sabe faz ao vivo São facas muito bem feitas Nosso contato está logo abaixo aí na descrição do vídeo Se você gostar do vídeo, não esquece de curtir Compartilhar Seguir a gente no nosso canal do YouTube Página do Facebook e Instagram Que a gente sempre posta novidades Todos os dias tem novidades aí para vocês Deixa aquele like pessoal Ajuda a gente aí Incentiva que a gente sempre está postando coisa legal aí no canal No Instagram, no TikTok No Facebook Entra lá no nosso site www.masterfill.com.br Sempre tem novidades no nosso e-commerce Olha isso É isso aí, ó, pessoal Agora é só baixar os aços, né Claro, dobrar a outra parte da peça aqui Mas é nessa velocidade de precisão aqui, ó Que a gente vê aqui Olha a velocidade 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 Olha a velocidade